Tecnologia de ponta? Luxo? As empresas fazem de tudo para atrair os clientes. A conferência e exposição latino-americana de aviação empresarial completa 15 anos, levando o melhor do setor para quem tem muitos milhões no bolso. Esse jato, Global 6000, da Bombardier, custa 50 milhões de dólares, o equivalente a 157 milhões de reais. A exposição, que é realizada em São Paulo, é a maior feira da aviação executiva na América Latina e a segunda maior no mundo. Os fabricantes de jatos executivos miram empresários na América Latina, região com alguns dos maiores mercados de jatos privados no mundo. O mercado da América Latina é um mercado muito importante. Dos três maiores mercados do mundo, dois estão na América Latina. O primeiro é Estados Unidos, o segundo é o México e o terceiro é o Brasil. Nós temos um total de 2.300 a 2.400 aeronaves na região. Então é muito estratégico para a gente. O Brasil tem 750 jatos particulares, a terceira maior frota do mundo depois dos Estados Unidos e do México. Há 20 anos as pessoas começaram a trabalhar dentro do Brasil e apenas no Brasil. Depois eles começaram rapidamente a chegar a outras áreas da região, como a América do Sul, e depois foram para os Estados Unidos. E agora temos visto mais e mais clientes chegarem à Europa e até mesmo na China. A frota brasileira de jatos executivos mais que duplicou nos últimos dez anos. A Embraer e a Bombardia do Canadá competem pelo terceiro lugar como os maiores fabricantes de aviões do mundo, depois da Airbus, multinacional europeia, e da Boeing, que é americana.